Olá, estudantes para concurso público, em especial você aí que está estudando para a Polícia Federal. O tão aguardado edital saiu e nós estamos aqui no Estúdio Aulas passando para vocês, já começando as maratonas de exercícios, de dicas, que vão fazer a diferença na sua prova. Uma dica ali, um exercício acular pode fazer com que você acerte algumas questões a mais daquelas que você porventura ia acertar e aí, claro, você entra nas vagas e aí vai entrar no serviço público, no seu tão almejado cargo de policial federal. Eu sou o professor Paulo Acerda e é um prazer estar ao vivo para todo o Brasil. Então, eu gostaria que vocês mandassem essa mensagem aí para os seus colegas que estão estudando. Para a gente ver aqui, nesses minutos seguintes, algumas características da contabilidade geral, a contabilidade que se aplica às empresas estatais. Muita gente pergunta, mas por que contabilidade cai para policiais federais, para a Polícia Federal? Pessoal, você vê aí nas mais variadas ações da Polícia Federal, dos agentes da Polícia Federal, do conjunto da Segurança Federal como um todo, várias ações que se debruçam sobre contas de empresas. E para que o policial, para o perito, enfim, tenha conhecimento sobre isso, é preciso que ele tenha já, carregue consigo, né, para dentro do serviço público, algum tipo de conhecimento sobre a disciplina. Saber o que é um ativo, um passivo, um fato, uma DRE, isso vai ajudar, com certeza, lá dentro, a ele ter uma ação, uma atividade, né, mais condizente com o seu trabalho. Então, acertadamente, o edital costuma cobrar essa matéria para que o policial, ele já entre no serviço público com algum conhecimento da disciplina. Tudo bem? Claro que a gente deseja que apareçam outras disciplinas que, ao nosso entender, poderia auxiliar ainda mais, mas, pelo menos, já tem algumas disciplinas que ajudam a entender a função do policial federal e dos agentes de segurança pública federal como um todo. Tudo bem? Como eu falei, vamos ficar aqui, responsável, nesses minutos agora, ao vivo para todo o Brasil, sobre contabilidade geral. Muita gente tem medo de contabilidade, mas eu tenho certeza que, depois de várias aulas, de vários exercícios, vocês, com certeza, vão saber fazer o seu primeiro balanço patrimonial. E eu digo para vocês, o primeiro balanço patrimonial é inesquecível. Você vai ficar viciado, hein? Você não vai querer saber outra coisa a não ser balanço patrimonial e os seus componentes. Tudo bem? Bom, algumas coisas importantes sobre a contabilidade geral. A contabilidade geral é uma parte da contabilidade que se alinha às empresas estatais, às empresas estatais independentes e, claro, na sua grande plenitude, às empresas privadas, com ou sem fins lucrativos. A contabilidade geral, a cada dia que passa, é acometida de inúmeras mudanças, inúmeros aperfeiçoamentos, atualizações por meio de portarias, instrumentos, editados pelos órgãos de controle, pelo Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo. Então, a contabilidade geral é uma ciência em mutação. Tudo que você aprender hoje, amanhã pode estar modificado, atualizado. Então, é sempre bom o aluno ter esse entendimento, que ele tem que se atualizar. Claro que agora, como o edital já saiu, você sabe que não há mudanças futuras que vão fazer parte da sua prova. Somente aquilo que aconteceu até o edital. Mas, porventura, no futuro, se você quiser passar em outros concursos que caia essa disciplina e outras contabilidades, obviamente, públicas, de custos, você tem que se atualizar bastante. Então, tudo que você aprendeu tem que ter atualização. Isso é importante. A gente vai passar aqui para vocês algumas coisas que, notadamente, o examinador costuma cobrar em prova, auxiliando, obviamente, com alguns exercícios da prova da Polícia Federal. Vamos começar, então, a nossa aula. Olho na tela, para a gente começar falando sobre contabilidade geral. Mas, antes, deixa eu passar aqui no nosso chat, para falar com o pessoal. Tem o Silvio aí, a Luciene, o Manuel, a Amanda, a Aline, o Rafael. Temos o pessoal que está aí acompanhando a gente ao vivo em todo o Brasil. Pessoal, eu queria que vocês mandassem algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas informações que vocês tenham porventura aí, principalmente de onde vocês estão falando, em que cidade do Brasil, em que região do Brasil vocês estão falando, que, na medida do possível, a gente vai tirando aqui essa dúvida com vocês no decorrer dessa aula aí, tá? Eu tenho certeza que contabilidade é uma matéria que vai fazer a diferença na sua prova e que muita gente tem um certo distanciamento com essa disciplina. Mas, com certeza, como eu falei, você, devagarzinho, treinando, você vai conseguir atender suas expectativas, tá? Temos aí o Silvio de Santos, São Paulo, Rafael de Angra dos Reis, Temos também a Amanda de Belém, Suede de Trindade, o Glendstone do DF, a Sofia de Ananideua do Pará, Esteve de Manaus, olha, o Brasil inteiro, Goiás, Erechim, Brasília, nós estamos falando aqui de Brasília, ao vivo para todo o Brasil. Então, agradeço a todos a presença virtual aí, do outro lado, mande perguntas, dúvidas, algum tipo de informação que você detém aí. E, claro, pessoal, mande mensagem aí para os seus colegas para vir participar ao vivo e mandar perguntas também para a gente, tá? Vamos, então, começar falando sobre uma questão do CESP, de agente de Polícia Federal, com quatro alternativas, tá? Ele aborda o seguinte, os eventos de 1 a 4, listados abaixo, são os precursores do seu julgamento. Então, olho na tela aqui. Aquisição de veículo à vista para uso em atividade operacional. Então, aquela empresa, ela vai comprar um veículo à vista. Segundo, abaixa de bem inservível registrado do imobilizado. Então, o bem, ele pode se tornar inservível por quatro motivos. O primeiro é quando ele se torna ocioso. O segundo é quando ele se torna recuperável. E eu não quero recuperar. O terceiro caso é quando ele se torna irrecuperável. E o quarto caso é quando ele se torna antieconômico. Por esses quatro motivos, eu declaro um bem permanente inservível. E essa declaração de inservidão vai fazer com que eu debaixa nele, ou seja, retire do patrimônio. Então, eu tenho que contabilizar esse ato. Apropriação da folha do mês. Ou seja, você vai ter que pagar o seu pessoal. Resumindo, então, você vai pagar pessoal. Então, folha do mês é o pagamento de pessoal. Quarto, registro da diminuição do valor de dívida a receber em função da variação monetária. Então, você vai ter um registro de diminuição de uma dívida, mas não a perda dela, apenas a diminuição. E, por fim, o quinto, pagamento de obrigação com desconto. Então, você vai pagar uma obrigação, alguém vai te dar um desconto do que você tinha. Então, você vai ter uma baixa de um valor, mas não de todo o valor, porque só foi com desconto. Quais são as perguntas de prova com base nisso aqui? Ele está afirmando aqui. Os eventos 2, 4 e 5 são classificados como fatos mistos, pois, além de provocarem variações no saldo patrimonial, representam a transposição de valores entre os grupos de contas patrimoniais. Bom, o que você precisa lembrar na hora da prova? São os atos administrativos que provocam fatos contábeis. Obviamente, transformam-se em fatos administrativos e depois fatos contábeis. Esses fatos contábeis podem ser permutativos ou modificativos. Os modificativos, eles podem ser aumentativos ou podem ser diminutivos. Mas ele é permutativo, ele é modificativo de quê? São fatos que vão alterar o patrimônio líquido daquela organização. Essa alteração, ela pode ser qualitativa, que é L, pode ser quantitativa, que é T. A qualitativa, obviamente, a gente chama de permutativo. E as quantitativas, a gente chama de modificativa. Então, todo aquele evento que altere o patrimônio líquido das organizações são chamados de fatos contábeis. E esses fatos contábeis podem permutar ou modificar o patrimônio líquido dessa organização. Só que, muitas das vezes, há fatos iguais em permutação e modificação. Então, eu posso ter um fato permutativo, aumentativo. Então, vai ter um fato misto, aumentativo. Mas também o fato pode ser permutativo para baixo. Então, ele vai ser um fato misto, diminutivo. Então, o que é um fato misto? É aquele que tem um fato permutativo e, pelo menos, um fato modificativo. Então, para ser misto, é preciso que ele tenha uma permuta ou uma diminuição ou um aumento. E aí, a gente chama de fato misto. Então, misto é aquele que engloba um fato permutativo e, pelo menos, um fato modificativo. Vamos à questão. Os eventos 2, 3 e 4 são classificados como misto. Então, isso é o que nos interessa. Ele está afirmando que é misto. Vamos, então, provar. Vamos ver se é misto ou não. O número 2. Baixa de bem inservível registrado e imobilizado. Ora, para ser misto, é preciso que tenha um fato permutativo e, pelo menos, um modificativo. E, quando eu baixo um bem inservível, eu só vou ter um fato modificativo diminutivo e não um fato misto. Seria um fato misto se houvesse a baixa de parcialmente um bem inservível ou uma baixa de um bem inservível parcialmente. Ele valeria R$ 5.000 e agora vale R$ 4.000. E aí, seria um fato misto. Número 3. A apropriação da folha de pessoal do mês. Resumindo, é o pagamento de pessoal. Quando eu pago pessoal, isso é um fato modificativo diminutivo. Eu estou pagando as pessoas e as pessoas não estão me dando nada em troca. Então, também não é um fato misto. E o número 4. Registro da diminuição do valor da dívida a receber. Então, eu tenho a dívida ainda? Sim, eu tenho a dívida ainda. Então, fato permutativo. Mas eu tive uma diminuição da dívida. Então, é um fato modificativo aumentativo. Porque eu deixei de pagar alguma coisa. Ah, agora sim. É um fato misto. Então, essa questão está incorreta pelo número 2 e pelo número 4. Eita, agora aqui eu me confundi. Peraí, desculpa. Voltemos aqui. Ele fala 2, 4 e 5. Então, vamos voltar lá, né gente? Mas fica o caso aqui, tá? A apropriação da folha de pagamento é um fato multiplicativo diminutivo. Então, vamos lá para o número 4. Registro de diminuição. É um fato misto. Agora, vamos lá para o número 5. Vamos voltar lá para a gente ver o número 5. Pagamento de obrigação com desconto. O pagamento de uma obrigação com desconto é um fato permutativo. Um fato permutativo, porque está tendo um pagamento e a saída. E o desconto faz com que apareça um fato modificativo aumentativo. Porque você está tendo desconto. Então, o pagamento de uma obrigação, sai o dinheiro do pagamento, sai a obrigação. Fato permutativo. Mas tem o desconto que você está tendo. Então, um fato modificativo aumentativo. Então, respondendo as questões, a questão, o número 2 não é um fato misto, mas o número 4 e o número 5, sim, são fatos mistos, tá? E para não deixar o número 1 fora, vamos lá no número 1 também. Vamos lá no número 1. Aquisição de veículo à vista para o uso da atividade operacional. Então, quando ele fala à vista, está saindo o quê? O dinheiro. Então, o dinheiro sai porque houve uma venda. E está entrando o veículo. Então, o veículo está entrando. Então, está tendo um fato permutativo. Então, o número 1, se coubesse na questão, também não estaria correto. Então, a resposta está incorreta, porque o número 2 não é fato misto, e sim um fato modificativo diminutivo. Tudo bem? A segunda questão, ele afirma os eventos número 1 e número 3 classificam-se como fatos permutativos e não afetam o saldo patrimonial da entidade. Então, vamos lá. 1 e 3. O número 1, ele fala aquisição de veículos à vista. Quando eu falo à vista, pessoal, a gente vai até para responder utilizando aqui o nosso balanço patrimonial. Temos aqui o ativo e o passivo. Temos aqui a aquisição de um veículo à vista. Vamos imaginar que o dinheiro está aqui. Vou comprar, vou adquirir o veículo. Chego lá na concessionária e vou adquirir o veículo. O veículo, então, vem para dentro do balanço. Este veículo que entrou, esse bem, foi antecedido da saída do dinheiro, literalmente do dinheiro, porque foi à vista, né? Então, saída do dinheiro. O que aconteceu com o patrimônio líquido? Ele nem aumentou, nem diminuiu. Então, ele é um fato permutativo. Então, o número 1 está correto. E o número 3, apropriação da folha de pagamento do mês. Isso é um fato modificativo diminutivo. Vamos usar o balanço aqui de novo. Quando eu tenho aqui o recurso para pagar essa dívida, vamos colocar aqui as pessoas no lado passivo. Vamos pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida para as pessoas, ou seja, os funcionários, né? E o que esses funcionários me dão em troca? Serviço. Mas serviço não é algo patrimonial, não é um bem, não é um direito para eu colocar. Então, há uma saída de ativos sem que haja a recomposição desse ativo. Então, em regra geral, eu vou ter que tirar dinheiro do patrimônio líquido para recompor essa saída, já que serviço não é um bem patrimonial. Então, o patrimônio líquido é diminuído. Por isso que o número 3 está incorreta. Então, a resposta está incorreta pela número 3. Então, você percebe aí que o SESP tem uma tendência gradual de cobrar fatos contábeis. Então, fatos contábeis são eventos, depois de atos administrativos, que geram alteração no patrimônio líquido. Se essa alteração for qualitativa, que a gente chama de mutação, isso vai ser um fato permutativo. Agora, se for uma mudança quantitativa, que a gente chama de variação, se a variação for para cima, fato modificativo aumentativo. Se a variação for para baixo, fato modificativo diminutivo. Então, na hora da leitura, você tem que ter muita atenção, porque como é um evento que vai envolver o ativo, o passivo e o PL, e notadamente tem que envolver o PL, você precisa ter muita atenção para que esse evento não seja ao contrário do que você pensa. Normalmente, o aluno tem muita dificuldade com contabilidade, porque quando ele pensa, normalmente é ao contrário. É como se fosse a ideia do espelho, né? Toda vez que você vai levantar o braço direito na frente do espelho, é o braço esquerdo que o espelho levanta. Isso é o reflexo do saldo. Então, se o ativo está com o braço direito, você tem que levantar no PL o braço. Se você levanta no ativo o braço direito, no PL você vai ter que levantar o braço esquerdo. É o contrário. Porque toda vez que o saldo for representado, for registrado, ele tem que ser o avesso do que aconteceu do outro lado, que é o lado do ativo, tudo bem? Então, fatos contábeis são eventos que provavelmente vai cair na sua prova de concurso, na nossa nova prova da Polícia Federal, tudo bem? Olho na tela para a gente continuar. Vamos falar agora do valor amortizável do ativo intangível, representado pelo pronunciamento contábil número 4, que está no seu edital também. Então, esses pronunciamentos são, como eu posso falar, lá na contabilidade pública, são aperfeiçoamentos que a contabilidade privada se utiliza para gerar atualização daquilo que foi pensado anteriormente. Se a contabilidade não fizer essa atualização, provavelmente nós vamos ter aí uma defasagem do que acontece nos dias atuais. Tudo bem? Então, atenção ao ativo intangível, que é o ativo incorpóreo, aquele que você não toca, né? O valor amortizável de ativo intangível com vida útil indefinida deverá ser amortizado de modo a refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Atenção! Nós temos bens tangíveis e bens intangíveis. Os bens tangíveis são aqueles que passam pelo processo de depreciação, enquanto os bens intangíveis, são aqueles que você não toca, passam pelo processo de amortização. São efeitos, digamos, iguais, mas de processamento diferente, porque a depreciação, você deprecia aquilo que você toca, então tem que ter uma característica diferenciada. Enquanto a amortização, você amortiza aquilo que você não toca, são os chamados ativos intangíveis. Esses intangíveis podem ter vida definida e vida de uso indefinida. Então, todo ativo intangível, ele pode ter uma vida útil definida, dois anos, três anos, quatro anos, ou, como o nome já diz, indefinida, aquele que você não toca, né? E aquele que você não determina. São os possíveis eventos futuros que você vai ter por conta dessa intangibilidade. Então, voltando aqui à questão, ele afirma, o valor amortizável de um ativo intangível com vida útil indefinida deverá ser amortizado de modo a refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos disso aí no futuro. Já aprendemos. Os bens são tangíveis e intangíveis. Os intangíveis, eles têm vida definida e vida indefinida. Claro, e os tangíveis são depreciados. Os intangíveis que têm vida definida, que você pode definir a vida deles, eles percorrem o processo de amortização. Enquanto aqueles que têm vida indefinida não percorrem o processo de amortização. Então, não amortização para os bens indefinidos, só os bens de vida definidos. Lembrando que depreciação ou mesmo o processo de amortização é a perda do valor do bem. O bem perde seu valor, então ele tem que ser depreciado e amortizado. Nós temos ainda a exaustão, que é para bens minerais, que não vem ao caso aqui. Então, os depreciados e os amortizados são perdas dos valores. Os amortizados são para os bens intangíveis, que têm vida definida, são amortizados. Aqueles que não têm vida definida não são amortizados. Então, a questão só pode estar errada, porque se o bem é intangível com vida útil indefinida, ele não pode ser amortizado, porque, como o nome já diz, ele não tem vida útil definida. Ele não tem uma vida certa de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Eles podem demorar um dia, podem demorar a vida toda. Então, por isso, esses bens não podem passar pelo crivo da amortização. Então, é uma questão relativamente simples para a sua prova de concurso. O ativo intangível com vida útil, definida nesse pronunciamento contábil número 4, indefinida, não deve ser amortizado. Embora essa definição, ou seja, embora a vida útil dele, indefinida, possa ser revisada no futuro. Então, revisões semestrais, bimestrais, podem fazer com que essa vida útil indefinida se torne definida. Por isso que... Por isso que, toda vez que a contabilidade estabelece um padrão, ela precisa revisar no futuro. Então, é o exemplo clássico de que a contabilidade, ela precisa se revisar. Ela precisa fazer uma revisão. Tudo bem? Então, vida útil definida pode ser revisada no futuro. Mas, enquanto estiver indefinida, não se pode fazer nada com esse bem. Então, por isso que a resposta está incorreta. Vamos à próxima questão. Não deve ser reconhecido como ativo o ágio. Ágio é um valor a mais de que um bem tem, né? Derivado da expectativa de rentabilidade futura, chamado goodwill, gerado internamente. Pessoal, essa expressão aqui, o goodwill, ela significa que você tem uma... Resumindo, tem várias interpretações, até porque é aplicada em vários ambientes. Mas, em regra geral, seria... Goodwill seria a expectativa de um item gerar renda no futuro. Então, toda vez que um item tem uma expectativa de gerar renda no futuro, é chamado de goodwill, que é o caso do ágio aqui, derivado da expectativa de rentabilidade futura. Olha só como é estimado e contingencial esse processo de rentabilidade futura por conta desse ágio de um ativo, etc. Bom, o que diz essa questão? Não deve ser reconhecido como ativo o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Por ser gerado internamente, você não tem como estabelecer que isso aí vai realmente gerar renda. Então, o que diz esse pronunciamento contábil? Tais benefícios econômicos futuros podem adivir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se qualificam para reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis. Um ativo intangível pode ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor da entidade. Então, esse ágio aqui não é uma coisa tão provável assim, né? E letra B o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade que é o custo do ativo que você vai ter para ter essa aplicação. Então, não se deve reconhecer como ativo o ágio derivado de uma rentabilidade futura interna. Até porque é interna. Não depende só de você. Não depende do mercado. Mercado esse que influencia quase que exclusivamente a organização. Então, para que um ativo intangível seja reconhecido é preciso que ele seja provável que vá gerar esse bem, né? E que seja principalmente mensurado. Então, o ágio derivado de uma rentabilidade futura quer dizer, você vai ter olha só você vai aplicar um dinheiro aqui, ó tá? Isso vai gerar uma rentabilidade futura que você espera gerar um ágio olha que loucura então, o ágio que advende uma rentabilidade você nem sabe se vai ter ainda que é um dinheiro que você aplicou naturalmente não pode ser registrado como ativo então, tá certa a questão não deve se registrar como ativo próxima a respeito dos registros contábeis das provisões julgue o item abaixo as provisões retificadoras do ativo são constituídas debitando-se uma conta de despesa e creditando-se uma conta patrimonial que represente a respectiva provisão então, a provisão retificadora é o que a organização tá correta a questão e ela chama de redutoras do ativo redutoras do ativo então, essas provisões vão reduzir o ativo porque elas vão retificar o ativo então, chamadas redutoras de ativo essas contas do ativo são características de contas de passivo então, é como se você tivesse um passivo transitando no ativo porque tá reduzindo esse ativo, né? assim sendo tem funcionamento inverso as contas do passivo estas contas ficam ao lado esquerdo do balanço e devem sempre apresentar saldos credores então, representando aqui o balanço balanço patrimonial ativo passivo então, as contas contas redutoras de ativo que as contas retificadoras tem crédito no lado direito débito no lado esquerdo então, elas devem ser sempre contas credoras porque elas são como se fosse contas do passivo que estão transitando nas contas do ativo e ele continua para que uma conta do ativo tenha um saldo credor é necessário que os aumentos e diminuições nela ocorridos sejam assim registrados as diminuições geram lançamentos a débitos as diminuições geram a débito e os aumentos a crédito é isso que acontece no lado dos ativos mas olha só para a sua prova nos ativos pessoal nós vamos ter aqui o razonete isso é conta normal sem ser redutora de ativo débito crédito nas contas do ativo debita-se quando aumenta e credita-se quando diminui isso é uma conta normal você quer chamar de razonete no nosso curso aqui do Estúdio Aulas que nós vamos lançar você vai ter a oportunidade de entender tudo que é razonete etc bom as contas do passivo é o contrário débito e crédito nas contas do passivo lado direito debita-se quando diminui e credita-se quando aumenta como as contas retificadoras tem características de passivo ele está dizendo aqui ele tem característica de passivo então essa característica de passivo é registrado no lado do ativo então ela é o contrário do ativo então nas contas do ativo retificadoras então vamos retificar vai ter a característica de passivo ainda que você registre no lado do ativo então nós vamos ter débito crédito então nas contas retificadoras de ativo debita-se quando diminui e credita-se quando aumenta por isso que elas retificam alguma conta do ativo sem você por exemplo registrar nada no passivo você faz tudo no ativo então a questão dessa é de nível mais alto obviamente você vai encontrar aí questões mais fáceis questões médias e questões difíceis na prova essa na prova eu considero uma questão razoavelmente difícil porque não é só você ler não é só você memorizar você tem que ter um conhecimento a mais então claro que a gente vai ver isso aqui com mais calma isso aqui é só para você se sentir cutucado opa tem questões aí que eu preciso ralar um pouquinho mais então essa questão é esse tipo de questão que você vai se deparar na prova você tem que acertar uma questão dessa se tiver errado errado se tiver certo acerto você tem que acertar essa questão tudo bem então fica aí para a sua prova nas contas do ativo para retificar essas contas é ao contrário ela segue a regra do passivo onde debita-se quando diminui e acredita-se quando aumenta vamos à próxima outra questão que vai cair na sua prova eu tenho quase certeza que são os regimes contábeis de caixa e de competência nós temos os dois aqui tá então na primeira questão ele afirma o pagamento de 4.200 no mês de abril de 2012 referentes aluguel do mês de abril e maio de 2012 então ele pagou dois meses em abril referente a abril e maio consumo e pagamento de despesas em abril de 2012 com serviços de limpeza e conservação relativos a abril de 2012 no valor de 1.800 recebimento em abril de 2012 em dinheiro por serviços prestados em março então olha foi prestado em março mas o pagamento desculpa o recebimento foi feito em abril valor 3.600 número 4 prestação de serviços no mês de abril houve uma prestação do serviço no mês de abril mas o recebimento foi só em maio no valor de 5.700 então ele continua a luz do regime de caixa de competência julgue os itens seguintes relativos a apuração do resultado do mês de abril de 2012 da entidade considerada então vamos colocar assim nós temos dois regimes temos o regime de caixa e o de competência eu preciso saber quando é que eu considero uma receita no regime de caixa de competência e quando é que eu considero uma despesa no regime de caixa de competência quando é que eu considero o regime de caixa no caso da receita quando é que eu considero no regime de caixa Quando houver o efetivo, recebimento. E quando é que eu tenho uma despesa no regime de caixa? Quando houver o efetivo, pagamento. Então haverá o registro. E no regime de competência? Haverá a receita e a despesa nos seus fatos geradores. No caso do recebimento, por exemplo, pode ser a prestação de um serviço. Por exemplo, eu prestei um serviço em maio e recebi em agosto. Lá em maio é que eu vou registrar, porque houve a prestação de serviço. E no caso da despesa, por exemplo, a contratação de alguma coisa. Dá um exemplo bem simples para vocês. Vocês estão aí em todo o Brasil vendo-nos, né? Por exemplo, você contratou uma TV a cabo? No mês de janeiro, né? E a TV a cabo falou assim. A primeira parcela vai ser paga de janeiro, tá? A primeira parcela referente a janeiro. Então você não tem desconto. Você vai pagar janeiro lá em março. Então você contratou a TV a cabo em janeiro e vai pagar a primeira parcela referente a janeiro só em março. Aí eu pergunto para vocês. Quando é que você tem essa despesa? Depende do regime. Paulo, eu quero utilizar o regime de caixa. Então você vai abrir o caderninho no mês de março e vai registrar a despesa lá. Porque só lá em março que você vai desembolsar o dinheiro para pagar essa despesa. Não, Paulo, eu quero utilizar o regime de competência. Então você volta o caderninho lá para o mês de janeiro e registra no mês de janeiro. Por quê? Porque o fato gerador de pagar em março foi gerado em janeiro. Então é bom que você já reconheça já em janeiro. Porque foi lá que você contratou. Então você já se preocupa e já resguarda esse dinheiro já em março para pagar. Qual é a vantagem do regime de competência? É a sua flexibilidade, o seu arrojo, né? Porque eu já conheço tudo nos seus fatos geradores. E qual a vantagem do regime de caixa? É que você tem uma visão mais real. Ainda que seja mais ortodoxa, né? Porque você só vai ter despesa ou receita no momento que você paga ou recebe. Então sua vida fica mais rígida no regime de caixa. Mas a vantagem é que tudo fica mais real. Porque você só vai fazer uma coisa realizando ou contratando por meio do dinheiro físico, o dinheiro vivo na sua organização. Então voltando aqui à nossa tela, olho na tela. Então no caixa é mais simples. Recebe ou paga. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte, ó. Voltando aqui. No regime de caixa... Vou fazer aqui um esquema mais rápido pra vocês, ó. No regime de caixa, nós temos aqui o nosso valor e o tempo. Tá? Então imagina o seguinte, ó. Você tem aqui, ó. Três tempos. Você vai pedir um lanche, você vai comer o lanche, e você vai pagar o lanche. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Pedir o lanche, comer o lanche, pagar o lanche. Tá? E esse lanche custou pra você cem reais. Cem reais. É um lanche bacana. Um camarão. Né? Eu pergunto pra vocês, em que momento desse você vai registrar a sua despesa pelo regime de caixa? No momento em que você pediu o lanche? Não. Porque pedir lanche não tem desembolso de dinheiro. É no momento que você comeu o lanche? Também não. Porque no consumo do lanche não tem desembolso de dinheiro. Então quando é que você vai ter uma despesa? Você vai ter uma despesa no momento que você pagar. É neste momento aqui, no decorrer do tempo. Então este pagamento, ele ao mesmo tempo inicia o processo de registro e se encerra o processo de registro. Não incorre no tempo. Esse é o processo de caixa. Mais simples, ó. Começou aqui, morreu no pagamento, né? Já no regime de competência, utilizando o mesmo exemplo aqui, ó. Três fases. Você vai pedir o lanche. Você vai consumir o lanche. Você vai pagar o lanche. Tudo bem? Então nós temos aqui o valor. do lanche. Vamos colocar aqui de novo. R$100. E aqui nós temos o tempo. Eu preciso saber que tempo. Então, eu tenho aqui a primeira fase que é pedir o lanche. A segunda fase, consumir esse lanche. Terceira fase, pagar esse lanche. Pode ser minutos de diferença, tá gente? Não importa. Em que momento eu vou registrar esse lanche? Vamos lá. Será que vai ser... Será que vai ser no momento que eu pago? Não, ó. Porque pagamento não é fato gerador. Será que vai ser no momento que eu consumir? Não. Porque o consumo tem um evento antes. Que é condição indispensável para que haja o consumo. Então, para a sua prova, para a sua prova, o regime de competência há o registro no momento do tempo aqui, ó. No momento do pedido do lanche. Você já tem uma dívida. No momento que você pediu o lanche. e qual a diferença do regime de caixa? Que você pediu o lanche, depois consumiu, depois pagou. Ou seja, essa despesa, eu estou utilizando despesa como exemplo, incorreu no tempo. essa é a diferença clássica do regime de caixa e competência. Então, enquanto no regime de caixa você vai encontrar um ponto no tempo instantâneo, aquele ponto no tempo que você consumiu, que você pagou, que você pagou e que você recebeu, no momento de competência, no regime de competência, há um fato gerador e aquilo incorre no tempo. Eu sempre dou exemplo, principalmente nas aulas presenciais, mas também nas aulas online, obviamente, a questão do ônibus. Quando você entra num ônibus, vai de uma cidade para outra. Vamos imaginar que você vai pagar somente lá, na cidade de destino. Em que momento você tem uma despesa? No momento que você vai pagar lá ou no momento que você já entrou no ônibus e esse ônibus já saiu? Esse ônibus saindo, você já está devendo. Ah, mas se eu ficar no meio do caminho? Você vai ter que pagar até o meio do caminho, porque sua despesa incorreu no tempo, literalmente, utilizando a estrada como analogia. Então, você entrou no ônibus, vai percorrendo a estrada e cada quilômetro que vai passando, você vai estar devendo a dívida, está devendo, alguma coisa, à empresa de ônibus. E, obviamente, ao chegar ao destino, você vai pagar a despesa completa. Ah, mas se eu pagar antes ou pagar depois? Não importa para o regime de competência. O importante é o fato gerador, porque você pode ter pagado antes e não ter entrado no ônibus. Você tenha desistido, por exemplo, da viagem, e aí você vai ter um ressarcimento. Tudo bem? Voltemos aqui ao texto e vamos responder a questão agora para ver como você sai. Qual a sua performance aqui? Vamos lá, rapidinho. Primeira pergunta, independentemente do regime considerado, os resultados apurados no mês de abril, ele só quer o mês de abril, serão iguais. Então, independe do regime. Independe do regime. Vamos lá. Primeiro a informação. Número 1 aqui, número 1. Pagamento de 4.200 no mês de abril. Referentes ao aluguel no mês de abril, do mês de abril e maio de 2012. Então, para o regime de caixa, houve a entrada de quanto no mês de abril? 4.200. 4.200. Mas, no regime de competência, eu estou pagando algo que a metade é de maio. E maio é o fato gerador do aluguel. Então, como esse fato gerador não foi, não chegou ainda, eu só posso registrar no regime de competência o mês de abril, que é, no caso, a metade. Aqui é uma interpretação que se dá, porque é 4.200, são dois meses, então 2.100 para cada mês. Vamos lá para o número 2 agora. Número 2. Número 2. Consumo e pagamento de despesas em abril de 2012 com serviço de limpeza e conservação relativos ao mês de abril de 2012 no valor de 1.800. Então, houve o consumo, ele não citou aqui a contratação, já foi direto para o consumo, então, não tem importância, é como se o consumo literalmente tivesse consumido, né, a contratação do serviço, não importa. Então, houve o consumo que é o fato gerador e o pagamento de quanto? 1.800. Em que mês? Abril. Então, de abril nós temos 1.800 para os dois. Vamos lá para o número 3. Número 3. recebimento em abril de 2012 em dinheiro dos serviços prestados em março. Então, houve uma prestação de serviço em março de 2012 no valor de 3.600. Então, para o regime de caixa houve entrada efetiva de 3.600 no mês de abril. mas a prestação de serviço fato gerador foi em março. Então, para a competência não tem nada porque o fato gerador não foi em abril, foi o mês anterior. E por fim, número 4. No número 4, a prestação de serviço no mês de abril, então, fato gerador, para recebimento em maio. Opa, mas a questão está perguntando só para o mês de abril, é o julgamento, né? Então, para o mês de abril no número 4, não tem registro para o regime de caixa porque o recebimento foi no mês de maio e não no mês de abril. Já para o regime de competência tem sim o registro de 5.700 porque a prestação de serviço é o fato gerador. Então, o total deu 9.600 para o regime de caixa e 9.600 para o regime de competência. Então, utilizando esse número 1 ao número 4, o total dos regimes não foi modificado. O que diz, então, a questão? Independentemente do regime considerado, os resultados apurados, ou seja, o resultado apurado das operações no mês de abril, olha aí, de 2002 serão iguais. Serão? Sim, serão iguais. 9.600. Gabarito preliminar da questão foi certa, mas o gabarito definitivo afirmou o seguinte, a afirmação feita no item está errada. na situação hipotética apresentada, os resultados apurados no mês de abril de 2012 não seriam iguais. Entretanto, por não haver previsão editalícia naquele edital de 2012 de alteração de gabarito, optas pela anulação. pessoal, eu não concordo com essa anulação que aconteceu, porque aos nossos olhos a questão realmente estava certa, então no gabarito definitivo deveria ter a confirmação de certa. Fico curioso de ver o recurso que o examinador utilizou, quais são os pormenores desse recurso que fez com que essa questão fosse anulada, essa curiosidade realmente eu não vou conseguir porque não tenho acesso a isso, mas eu acho que essa questão estaria certa também no gabarito definitivo, mas para fim de prova essa questão foi considerada anulada. E como ele falou não seriam iguais, mas não falou o que seria desigual, ficamos então sempre com essa pulguinha atrás da orelha, mas de certo modo no futuro você vê como é que se faz a questão, essa é a nossa intenção aqui. Próxima questão, mesma questão, os mesmos dados, só que agora ele fala na apuração do resultado do mês de abril não se consideram tanto no regime de caixa quanto no de competência os eventos 3 e 4 os quais repercutem na apuração do resultado respectivamente nos meses de março e maio. Resposta incorreta, pessoal, que a gente viu inclusive na questão anterior que sim há registro de competência e de caixa nesses eventos. Agora o número 3, vamos lá, no número 3 ele está dizendo aqui tanto no regime de caixa como de competência não se considera os eventos 3 e 4. No evento 3 há o recebimento em abril, então tem regime de caixa no número 3. E no número 4 prestação do serviço do mês de abril, então tem um fato gerador, então há um regime de competência aqui. Então no número 3 no número 3 não tem regime de competência? Certo, certo, a questão, mas tem o regime de caixa. E no número 4 tem o regime de caixa? Não, não tem, mas tem o regime de competência. Então por isso que a questão foi considerada falsa, aí não foi nenhum tipo de anulação, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal aqui, pessoal, mande aí onde vocês estão aí no Brasil, tá? Mande aí de onde vocês estão falando, uma dúvida, alguma coisa que você possa falar, interaja com a gente, pois esse aulão tem como grande característica a sua presença virtual, mande para a gente informações, dicas, enfim, mande o que você achar pertinente e claro, de onde você está falando, interaja com a gente, pois aí a aula fica muito mais interessante. Vamos à próxima questão. Na próxima questão é uma típica questão de perder tempo. Então assim, mais do que fazer as questões, exercitar, você precisa saber fazer prova, pessoal. E saber fazer prova de concurso é você interagir com a banca, interagir com o examinador. Então, por exemplo, esta próxima questão, ela é uma questão de perder tempo para você ficar analisando números, às vezes você erra ali, quer revisar. Então, é muito comum cair questões de contabilidade para você perder tempo, mas não fique nervoso, não fique nervosa, você vai conseguir responder a questão. Basta você ter dicas, basta você ter algum macete, porque provas de concurso, a despeito de algumas questões que tem que ter conhecimento, não adianta você ter dicas nem macetes, há questões que você, com a dica, com o macete ali, você consegue responder. Vamos então a elas, vamos lá. Olha na tela. Então, tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze eventos. E ele pergunta, a demonstração do resultado do exercício apresentou prejuízo de onze mil. O que é uma DRE? DRE é a demonstração do resultado do exercício que vai dar, como o nome já diz, o resultado final daquele exercício, que pode ser de lucro ou de prejuízo. Tá? Obviamente, será lucro quando as receitas forem menores do que as despesas. Perdão, quando as receitas forem maiores do que as despesas. E prejuízo quando as receitas, agora sim, forem menores do que as despesas. Então, você precisa conhecer o que vai ser computado na DRE. Na DRE, só podem ser computados receitas e despesas. Não são computados ativos e passivos. Essa é a dica de ouro para a sua prova. Vamos lá, então. Aqui está uma DRE em síntese, né? Que ele fala receita operacional bruta, menos deduções das receitas, que são as deduções, vai ser uma receita operacional líquida. E aí, você tira os custos das vendas, dá uma receita operacional bruta. Resultado operacional bruto. Você tira as despesas operacionais, mais as despesas financeiras, e aí você vai encontrar, e tira também os impostos, etc. E aqui vai dar o resultado. Lembrando, o resultado é prejuízo ou lucro, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, banco, o dinheiro que você tem em banco é receita? Não é receita, porque é o dinheiro que está no banco. Então você corta. Crédito a receber. Crédito a receber não é receita, você está a receber. Despesas de aluguéis. Opa, despesa entra. Empréstimos a pagar. Não entra. Receita de serviço. Entra. Despesa, entra. Estoque de material. Isso não é dinheiro, não é receita. Isso é um bem patrimonial. Não entra. Móveis e utensílios. Pior ainda. Veículos? Não. Capital? Também não. Despesa com materiais? Sim. Então praticamente só vamos ter uma receita e uma, duas, três despesas. Essa é a dica na hora da prova. Procure na hora da prova receitas e despesas. Tudo que não tiver essa palavra na frente provavelmente não vai entrar no cômpito da DRE. Então vamos lá. Vamos ter receita de serviços? 34 mil. Receita de serviços sem deduções? Não tem deduções? 34 mil. Receita de serviços continua? 34 mil. Vamos ter agora as deduções. Menos. Despesa de aluguel? Menos 8. Despesa de água, luz e telefone? Menos 15. E despesa de consumo? Menos 2. Isso aqui vai dar um resultado de lucro de 9 mil e não prejuízo de 11 mil. Vai dar um lucro. Ele quer obviamente que você troque, né? Receita menos despesa, né? Não. Despesa menos receita. Receita menos despesas. Então nós temos um lucro de 9 mil. Então o resultado, a DRE, a demonstração do resultado do exercício, ele me deu um lucro de 9 mil reais e não um prejuízo de 9 mil. Então a resposta está incorreta. Não é um prejuízo de 9, é um lucro de 9 mil reais. Então veja, a dica é essa. Procure receita, procure despesa. O que não tiver receita de despesa, a questão provavelmente está incorreta. E a próxima. Considerando que os dados acima em reais correspondam ao encerramento do exercício, financeiro de determinada entidade, julgue os itens. Vamos lá. Os ativos e passivos somam respectivamente 120 mil e 38 mil e 500. O que diz então? Temos os ativos, nós sabemos que no balanço patrimonial os ativos sempre ficam no lado esquerdo e os passivos sempre ficam no lado direito. Então no balanço patrimonial ao contrário da DRE, eu vou registrar os eventos patrimoniais. Aqueles eventos que não necessariamente é receita e nem despesa. Então nós temos banco, crédito a receber, estoque de material, móveis e utensílios e veículos, não fazendo a divisão peculiar do ativo, ele só está perguntando quem é ativo, né? Deu 121 mil reais. E os passivos, deu o empréstimo a pagar 38 mil e 500. Então 38 mil e 500 é o lado dos passivos. Não entraram as despesas, as despesas e a receita, porque isso aqui é uma conta de resultado, vai ser demonstrado na DRE. Enquanto o capital, o capital é uma conta de saldo, vai estar registrado no balanço patrimonial se tivesse nesse lado aqui, direito, que é o patrimônio líquido, que é o capital social da empresa, 73 mil e 500. Aí onde está, entendo eu, o efeito, né? Dessa questão, que aparentemente estaria correta. No gabarito preliminar, deu correto. No lado do ativo, 121 mil, no lado dos passivos, 38 mil. Só que no gabarito definitivo, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 178 da lei 6.404, 76, que é a lei que rege a contabilidade privada, no passivo, entre as contas classificadas estão, aí tem 1 e 2, número 3, patrimônio líquido. É uma questão apenas de interpretação. Então o aluno, Pes Picais, viu isso e entrou com recurso. dividido em capital social e etc, etc, etc. Então voltemos lá. Na questão, então, para estar correta, segundo o recurso que foi ingressado, o PL, que fica assim no lado dos passivos, deveria ser somado a esses 38.500, já que o PL fica no lado dos passivos. Então, por conta desse capital aqui social, que não foi considerado na questão, essa questão, então, foi considerada uma questão anulada. Então, caso o item não deixou claro, que se referia ao passivo de obrigações. Ah, se fosse passivo de obrigações, aí seria só o passivo. Mas se ele falar só passivo, ele está falando do lado direito do balanço. E aí ele tem que incluir o patrimônio líquido, que inclui o capital social. Então, por isso que a questão foi considerada anulada, essa questão aqui, que foi da última prova de agente federal. Então, perceba, tá, gente? das questões de contabilidade que a gente fez aqui, que não foram muitas, obviamente, duas foram anuladas. É muita coisa, né, dessas questões. Por quê? Porque a contabilidade é algo móvel. Não é uma coisa que você vai pegar no livro lá e colocar na prova e tá certo, tá errado. Tem inúmeras informações. Eu costumo dizer que a contabilidade geral é bem parecida com o direito tributário, que fala sobre a regra e tem 250 mil exceções, 350 mil portarias que dão mais exceções ainda. Enfim, você não pode ter, assim, um compromisso com aquele texto, porque tem muitas portarias, resoluções do próprio Conselho Federal de Contabilidade que esclarece aquele item. Mas nesse esclarecimento pode trazer exceções, alguma palavrinha que faltou, que dá dualidade de interpretação e etc. Então, por isso, essa questão foi considerada anulada e representando também a outra por várias interpretações que são dadas. Tudo bem, gente? Então, a gente, vamos finalizar, olho na tela para a gente finalizar. Finalizando aqui, eu quero convidar vocês para participar do nosso curso de contabilidade que vai ser lançado especialmente para a Polícia Federal. Nosso curso de contabilidade vai ser lançado aqui no nosso Estúdio Aulas. Então, espero que vocês adquiram o curso e aí vocês, com todo o material que você já dispõe aí, você possa incrementar sua performance em concurso público. Então, nosso curso será lançado aqui online, aqui no Estúdio Aulas e você vai ter acesso aí, espero contar com vocês e também, claro, espero contar com, espero ajudar vocês nessa empreitada para concurso público. Tudo bem? Vocês podem me encontrar, pessoal, nas redes sociais com arroba Paulo J. Lacerda. Ok? Paulo J. Lacerda no Instagram, por exemplo, ou no Facebook. Então, pode acessar lá Paulo J. Lacerda no Instagram, no Facebook, que você vai ter acesso a dicas, materiais, não só de contabilidade, mas também de outros temas, administração pública, que eu sou professor de afro também, de administração pública, administração de materiais. Então, se você quiser receber informações, dicas, materiais, pode entrar em contato nesse endereço, arroba Paulo J. Lacerda no Instagram, no Facebook, no Twitter também e lá você vai ter, vai me acompanhar e você vai ter acesso a esses produtos, a esses itens, muitos deles, obviamente, gratuitos para vocês, dicas, macetes, materiais, links para você pesquisar. Acompanhe-nos nessas redes sociais que você vai estar atualizado nessa disciplina e outras que eu ministro aqui no Estúdio Aulas. Então, mais um convite para vocês, estou esperando vocês aqui no nosso curso de contabilidade, vai ser lançado especialmente para a Polícia Federal com dicas, macetes, como responder as questões, exercícios durante a aula teórica também, curso de exercício também, você vai estar mais do que preparado para acertar todas as questões em provas de concurso nessa disciplina, eu quero que essa disciplina para vocês não seja um entrave, que ela seja suave para vocês e aí eu quero passar essas informações, ser um ajudante nessa sua empreitada para concurso público. Então, eu só quero agradecer a todos aqui que estão no chat com a gente, mandando mensagem, dizendo de onde estão, mandando dúvidas, etc. Quero também agradecer vocês que vão assistir posteriormente esse vídeo, repliquem, compartilhem, porque quanto mais esse vídeo e outros vídeos são compartilhados da educação para concurso público, mais interesse vai ter, mais informações, isso tudo é uma bola de neve positiva, um ciclo virtuoso que vai acontecer. Nós aqui, vocês do outro lado. Então, agradeço a todos a presença virtual aí em todo o Brasil, teve gente aí do Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, quero agradecer a todos vocês que despenderam essa uma horinha aí para nos escutar e, claro, melhorar a sua performance para concurso público. Então, conte comigo, conte com o Estúdio Aulas para a sua performance melhorar. Boa noite a todos, bons estudos e até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.